Aproveitando o hype que a série de One Piece trouxe, hoje vou recomendar alguns outros live-actions de animes que são tão bons quanto a série da Netflix, quer dizer, tão bom quanto é um termo muito forte, mas que pelo menos são divertidos de assistir. Essa lista não é do melhor para o melhor, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Enfim, pra essa lista eu fui caçar na internet quais os live-actions que a galera mais curte quando se fala das melhores adaptações, e eu trouxe aqui um compilado pra vocês juntamente com a minha opinião controversa, é claro. Então, já se inscreve no canal pra que você sempre receba os meus vídeos de qualidade duvidosa, e também já deixa aí nos comentários algum live-actions que você gostar muito. Agora, sem mais enrolação, bopo o vídeo! Fullmetal Alchemist, A Vingança de Scar Eu vou admitir, esse começo pode ser um pouco contraditório. Fullmetal Alchemist é meu anime favorito de todos os tempos e não abre o margem pra discutir isso, e a trilogia do live-action desse anime é mediana, mas o segundo filme, chamado A Vingança de Scar, lançado em 2022, eu achei muito bom comparado com os outros dois filmes, é claro. O terceiro me desapontou por ter sido muito ruchado, e o primeiro, na verdade, o primeiro eu nem lembro dele direito. Esse segundo filme tenta ser o mais fiel possível com a história original, claro que adaptando para o formato de filme, tirando partes não tão essenciais e alterando algumas coisas pra deixar a história fechada pra trama que eles estão tentando fazer. Esse filme introduz o Scar como principal antagonista, e vai até o momento em que o Ed, Ling e Inveja são engolidos pelo Gula. O filme traz vários momentos retirados diretamente do mangá, e a caracterização dos personagens está bem fiel também, tirando um personagem ou outro ali que foi um meio estranho, mas no geral, é aceitável. Acho que o maior problema desse filme mesmo é o CGI, que é muito ruim, e fica perceptível o uso em todas as cenas. Mas se relevar essa parte, acho que é um filme divertido de se assistir. Provavelmente esse é o meu lado de fã falando mais alto. Mas vai lá, dá uma chance e depois me diz aqui se o filme é legalzinho ou se é muito ruim mesmo. ERAZED Essa série foi lançada em 2017 e é baseada no mangá barra anime de mesmo nome. A história gira em torno de Satoru Fujinuma, que trabalha como entregador ao mesmo tempo que tenta realizar o seu sonho de publicar um mangá de autoria própria. Porém, Fujinuma não é uma pessoa qualquer. Ele tem uma habilidade especial que permite que ele volte de 1 a 5 minutos no tempo toda vez que algo de ruim está perto de acontecer. É como se ele fosse forçado a salvar alguém de algum perigo iminente. Apesar de ser uma premissa relativamente simples, vamos dizer assim, ERAZED vai muito além disso quando Fujinuma possa reviver a sua infância, onde uma série de sequestros e assassinatos ocorreram quando ele ainda estava na escola, ao mesmo tempo que ele vai precisar descobrir quem foi o responsável após assassinar sua mãe no futuro. A série foi adaptada em 12 episódios, assim como o anime. E RAZED é uma história emocionante e cativante que usa esse elemento de viagem no tempo para construir uma trama enigmática de suspense investigativo. O fato de acompanharmos Fujinuma em grande parte no período da sua infância tentando salvar seus colegas da escola deixa tudo mais pesado, já que apesar dele ter a consciência de que viajou no tempo, ele ainda é uma criança, o que torna toda a situação mais tensa e perigosa. A série conta com uma mudança no final, então pra quem só assistiu o anime, acho que vale a pena assistir a série pra conferir esse novo desfecho pra história. ERAZED também conta com o filme Live Action lançado em 2016, porém esse eu não cheguei a assistir. Bleach Com o retorno do anime depois de 10 anos, Bleach voltou aos holofotes, mas em 2018 essa obra recebeu uma adaptação em Live Action que incrivelmente surpreendeu os fãs. O Live Action de Bleach trouxe a essência da obra original pra sua adaptação em filme. Claro, há vários elementos diferentes do mangá e anime, porém, mesmo assim, o filme conseguiu construir muito bem o universo e os seus personagens, dando um desenvolvimento especial pra Ruichu, algo também diferente do mangá, e a história se propôs a ser algo mais fechado e contido, sem tentar adaptar tudo de uma vez só e fazer o filme parecer ruchado. Além disso, o Live Action conta com cenas de ação muito bem coreografadas, o que compensa a falta de investimento para os CGI's. Mas isso não deixa nada a desejar, as lutas são muito boas de assistir. O início do filme respeita e introduz o universo de uma forma que as pessoas que não conhecem nada de Bleach possam entender sobre o que essa história se trata, e os personagens estão muito bem caracterizados. É incrível como as pessoas simplesmente não falam desse filme tanto quanto deveriam. O Live Action acertou em vários aspectos, e sendo fã ou não, provavelmente você vai gostar também. Não vou mentir, eu não conheci a Alita antes de ver o filme lá em 2019. Pra falar a verdade, eu nem sabia que era uma adaptação de mangá naquela época, mas claro que com o sucesso do filme, tanto eu quanto muitas pessoas que eu tenho certeza que também não conheciam, passaram a conhecer essa obra. Eu nunca li o mangá, eu dei uma olhada uma vez, mas nunca cheguei a ler mesmo. Então, eu não tenho como comparar os aspectos que se assemelham ou se diferem entre as duas produções. Porém, a Alita é um filme muito bom, pelo menos na minha visão de quem não conhece a fundo a obra original. A história do filme se passa na cidade de Iron, localizado abaixo da cidade flutuante de Zalém. A Alita é uma ciborgue androide robô, eu não sei a diferença, mas a Alita é encontrada por um cientista que repara o seu corpo. Como a Alita está sem memórias, o filme embarca nessa jornada de autodescobrimento. Acredito que os maiores destaques de Alita são o uso do CGI, que é muito bom, até porque o personagem principal é todo em CGI, além das cenas de ação, que também são muito boas, e também o desenvolvimento da personagem em descobrir mais sobre si mesmo, ao mesmo tempo que tenta sobreviver aos perigos da Iron City. Eu acredito que o filme seja ligeiramente ruchado, mas é algo de se esperar. Mesmo assim, vale a pena. O filme foi bastante aclamado na época e muita gente foi esperando uma continuação que, infelizmente, até hoje não tivemos. Mas se você nunca assistiu, dê uma chance para o filme, e quem sabe, para o mangá também. Inclusive, essa dica serve pra mim. Eu preciso ler o mangá. Samurai X Esse daqui não é só um filme, mas toda uma obra adaptada para Live Action, que é considerada por muitos, até hoje, a melhor adaptação de anime barra mangá. A história gira em torno de Kenshin Rimura, um espadachim habilidoso que costumava ser conhecido como Batosai durante a Revolução Ishin, quando ele lutou ao lado dos imperialistas contra o regime shogunata. No entanto, após a guerra, Kenshin jurou nunca mais matar e carrega uma espada invertida como símbolo de sua determinação em não matar novamente. O primeiro filme foi lançado em 2012 e se chama Horoni Kenshin, também conhecido como Samurai X. Ele adapta o início da história, o Arco de Tóquio. O filme foi muito bem aceito pelos fãs por respeitar, em vários aspectos, a história original. E isso rendeu uma sequência em 2014 chamada O Inferno de Kioto, que continua a história adaptando parte do Arco de Kioto. Ainda em 2014, uma terceira parte foi lançada, chamada O Fim de uma Lenda. O terceiro filme conclui o Arco de Kioto e dá um fechamento satisfatório para essa trilogia que foi muito bem recebida pelos fãs, contendo cenas de lutas memoráveis, ótimo desenvolvimento de personagens, incluindo os secundários que tiveram resoluções para seus arcos de história, exploração de temas morais e éticos e, claro, sempre respeitando a obra original. Tudo isso fez com que a trilogia do live action de Samurai X fosse aclamada pelos fãs. Só que não para por aqui, porque em 2021, Samurai X recebeu mais duas adaptações, chamadas O Final e O Começo. Apesar dos nomes, O Final é o quarto filme e conclui a história. Já O Começo mostra o passado de Kenshin, na época em que ele ainda era Bato Sai e também como ele conseguiu a cicatriz no rosto. Ambos os filmes também foram muito bem aceitos pelo público, finalizando a adaptação de Samurai X de uma forma sensacional. Os 5 filmes de Samurai X podem ser encontrados na Netflix e eu acredito que eles estejam dublados também, mas não tenho certeza disso. De qualquer forma, assista Samurai X, definitivamente vale a pena. Até os fãs recomendam e vocês sabem como é difícil agradar um fã. Menções Honrosas Vou colocar nas menções honrosas alguns filmes que eu não assisti, mas eu ouvi gente falando que é interessante. Então, esses daqui vão ser só pra vocês terem mais opções e quem sabe curtir também. Jojo Bizarre Adventure – Diamond is Unbreakable Chapter 1 Ele é nome num da peste. Eu nunca vi esse filme, apesar de já ter visto algumas cenas na internet e eu até que gostei do que eu vi. O filme adapta o início da parte 4 do mangá de Jojo, que traz Higashikata Josuke como protagonista. Infelizmente, esse live action foi planejado pra ser o primeiro de uma franquia de filmes que não deu muito certo, já que até hoje não tivemos uma continuação e esse filme é de 2017. Mas, talvez você curta. Dragon Ball Evolution Não, não, brincadeira. Alice in Borderland Essa série aparecia pra mim toda hora no catálogo da Netflix e eu não fazia ideia que era uma adaptação de um mangá lançado em 2010. Alice in Borderland é uma série lançada na Netflix em 2020 e contém duas temporadas. A história gira em torno de um grupo de jovens que são misteriosamente transportados para uma versão alternativa da cidade de Tóquio, onde eles precisarão jogar uma série de jogos inspirados em cartas de baralho para sobreviver. Eu acredito que isso seja a sinopse, porque eu realmente não manjo nada dessa série e tive que caçar essa sinopse em algum lugar. Mas eu já vi muita gente falando bem da série, então eu acho que vale a pena conferir. Inclusive, é o que eu vou fazer já já. Como o vídeo não ficou tão ruim que eu queria, eu vou adicionar mais 5 live action aqui. Só que dessa vez, serão adaptações de jogos que realmente vale a pena conferir. Ou não, porque a gente sabe que gosto é que nem braço. Resident Evil, o Hóspede Maldito Contra o meu melhor julgamento, eu colocarei este filme na lista. E não, eu não gosto dele. Porém, não se faz uma fanquia de 6 filmes durante mais de 10 anos se não tiver algo de bom ali no meio. Eu sei que o primeiro filme muita gente gostou, e eu admito que esse filme tem o seu charme. Mas como um fã de longa data de Resident Evil, eu não consigo aceitar o que os outros filmes se tornaram, descaracterizando não só o universo dos jogos, como também todos os personagens, só pra fazer a atriz principal brilhar porque ela é mulher do diretor. Mas enfim, tem gente que curte os filmes. Principalmente os que não conhecem os jogos. Então, talvez se você conhece pouco ou nada de Resident Evil, possa gostar dos filmes também. Como eu disse, pelo menos esse primeiro tem o seu charme e vale a pena conferir. Os outros... É, né? Rare Oves Within Tenho que ser honesto e dizer que eu não conhecia nem o filme e nem o jogo. Até porque é um jogo de VR e eu nunca toquei um VR na minha vida. Mas como eu estava precisando de mais um pra adicionar a essa lista, vai esse mesmo. Rare Oves Within é um filme lançado em 2021, baseado no jogo de mesmo nome. E pelo pouco que eu vi, é um filme aclamado pela crítica e pelo público. O filme é uma mistura de terror com comédia. E a história se passa em uma pequena cidade montanhosa que está sendo atingida por uma forte tempestade de neve. Até que incidentes estranhos começam a acontecer e as pessoas da cidade desconfiam que existe um lobisomem entre eles. Agora, eles vão precisar descobrir quem é o verdadeiro culpado ao mesmo tempo que tentam sobreviver. O filme adapta a premissa do jogo para um cenário de vida real, com personagens e uma trama específica, explorando a atmosfera de desconfiança e paranoia, onde os personagens desconfiam uns dos outros e tentam descobrir a verdade. O filme usa a premissa básica do jogo e é impressionante que sai um filme disso. O jogo é bem simples, é um party game onde precisamos descobrir quem é o lobisomem. É tipo o jogo de tabuleiro chamado Detetive. Mesmo assim, o filme é interessante até para quem não conhece o jogo. Terror em Silent Hill Silent Hill é uma das minhas franquias de terror favoritas e o filme de 2006 é surpreendentemente muito bom. Pelo menos é o que minha memória afetiva está me dizendo agora. Eu lembro que na época a galera não curtiu muito o filme. Porém, se tornou um daqueles casos de rejeição que aos poucos foi ganhando o gosto do público e hoje em dia é considerado um filme cult. Eu acredito que o ódio no lançamento se deve mais pelas mudanças que o roteiro do filme trouxe, como por exemplo, trocando a personagem principal. Porém, vários outros elementos do jogo permaneceram no filme, como a ambientação da cidade de Silent Hill, os monstros perturbadores, todo o mistério macabro envolvendo a cidade e a filha da protagonista e momentos que até hoje incomodam de assistir. Quem aí lembra da cena da igreja? Eu não vou colocar a cena aqui porque senão meu vídeo vai ser derrubado, mas quem assistiu sabe do que eu tô falando. E é uma cena que até hoje eu fico, ah, não, prefiro não ver. Terror em Silent Hill é um filme muito bom e eu até gosto da sequência, porém, eu sei que não agradou tanto quanto o primeiro filme, já que as mudanças foram maiores e teve o Pirâmide Red, que sinceramente eu não consegui gostar dele no filme. No jogo, ele é bem mais pânico. Mas Terror em Silent Hill definitivamente é algo que você não deveria deixar passar. Detention Talvez eu tenha uma pequena queda pelo gênero de terror. Na verdade, é o meu gênero favorito. Por isso, eu quis colocar aqui na lista a série Detention, baseada no jogo de mesmo nome. Na série, acompanhamos a colegial Liu Yun, que foi transferida para uma nova escola, onde ela se depara com elementos sobrenaturais. À medida que a história da série avança, os elementos de terror são misturados com tramas mais elaboradas relacionadas ao passado da escola, repressão política, bullying, assédio, abuso familiar, problemas psicológicos e vários outros temas que ajudam a construir a ambientação dessa série. E por causa disso, o enredo tem um ritmo mais lento justamente para que todos esses assuntos sejam abordados de uma forma mais aprofundada. A série se passa 30 anos depois dos eventos do jogo. Porém, ela consegue conectar as duas histórias de forma que aqueles que não jogaram não vão se sentir perdidos na trama e serão capazes de aproveitar a história da mesma forma que aqueles que jogaram. Essa série é uma produção de Taiwan, se não me engano, e não fica pra trás comparado às outras produções da Netflix. Assim, essa série tá na Netflix. E se você curte um terror mais psicológico, não é uma conferida, vale a pena. Mortal Kombat de 1995 Apesar de recentemente termos recebido uma nova adaptação do jogo Mortal Kombat, eu realmente não consegui gostar dela. Agora, o filme de 1995, esse sim é dos bons. Eu lembro de ter assistido ele quando eu era criança, e nossa, como eu gostei desse filme. Mesmo com baixo orçamento e várias mudanças no enredo original, o filme ainda é muito divertido de assistir até nos dias de hoje. Os atores levaram tão a sério esse negócio de Mortal Kombat, que teve gente que deslocou o ombro e até com as telas quebradas rolaram nas gravações. Os caras realmente queriam trazer a recência do jogo para o filme. Não tinha como dar errado. E sem falar que o filme foi responsável por trazer essa música. Não tem como. Esse filme é muito bom, na moral. Infelizmente, a continuação chamada Mortal Kombat Aniquilação 1 foi uma bosta. E o filme de 2021 não conseguiu ser tão popular. Porém, parece que teremos uma continuação desse filme de 2021. Então, pode ser que as coisas melhorem. Mas o de 1995 ainda reina superior. Menções Honrosas Como eu queria dar espaço para outros filmes na lista, eu deixei de fora alguns de propósito. Mas para não ficar faltando, vou acrescentar como menção honrosa. Sonic 1 e 2. Eu sou muito fã de Sonic e os dois filmes são incríveis. Mesmo tendo como foco o público infantil, quem é fã mais velho do Ourisco vai curtir os filmes. A Paramount fez um ótimo trabalho nas duas adaptações. Mesmo com alterações na história e acrescentando novos personagens que, pra mim, são descartáveis. Que, no caso, são os humanos. Os dois filmes do Ourisco Azul são incrivelmente bons. O Live Act, o Detetive Pikachu, foi uma grande surpresa. O filme conseguiu trazer o Pokémon de forma mais realista, ao mesmo tempo que não ficaram estranhos. A história acompanha a Tim, um jovem que sonhava em ser treinador Pokémon, mas nunca conseguiu capturar um. Até que um dia, ele encontra o Pikachu falante e juntos eles vão investigar o mistério por trás do sumiço do pai do Tim. Detetive Pikachu consegue capturar muito bem a essência de um mundo em que Pokémon existem de verdade. Apesar da história ser diferente do anime ou dos jogos principais, até porque o filme é baseado no jogo Detetive Pikachu. Ainda assim, é um filme muito bom e mostra que sempre vão existir abordagens diferentes pra essa franquia de monstinho de bolso. The Last of Us e The Witcher. Vou colocar esses dois juntos porque são séries recentes e muito conhecidas, então nem vale a pena entrar em tantos detalhes assim. The Witcher tem um Henry Cavill e já é o suficiente pra querer assistir. E The Last of Us foi um sucesso absurdo na HBO. Muito difícil alguém não ter ouvido falar dessas duas séries. Mas, pra não ficar faltando aqui no vídeo, coloquei nas menções honrosas. E é isso! O que vocês acharam dessa lista? Quais são as suas recomendações? Deixem aí nos comentários Live Icons que vocês gostam. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda demais o YouTube reconhecer que o meu canal, tem relevância. E também, se inscreveu pra poder acompanhar os meus conteúdos. Valeu por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem!